Então gente, se você já ouviu aí falar alguma vez da palavra mindset, é a sua forma de pensar. Então toda vez que a gente falar assim, mindset, mindset, mindset é a forma que você pensa. E eu aprendi com a Débora que nós temos vários tipos, inclusive ela indicou vários livros, depois eu tenho uma lista de livros que ela indicou, eu vou mandar a indicação de alguns livros que ela passou lá no nosso canal do Telegram. Se você não participa do canal do Telegram, ele é gratuito, eu vou pôr aqui na descrição desse episódio. Assim que terminar a live, eu vou compartilhar lá no nosso canal do Telegram, pra você ter acesso a alguns livros que além de que são realmente muito bons pra você estudar mais sobre o assunto. Mas antes da gente falar de verdades, de mitos, enfim, eu gostaria que você explicasse pra gente o que que são tipos de mindset. Muito importante, Gi, é muito importante a gente saber que apesar de estar na moda e às vezes ter até um uso meio superficial demais desse assunto, o mindset vem de pesquisa, de pesquisa científica, de pesquisa muito séria desenvolvida em universidades americanas, na área de psicologia social. Essas pesquisas, ao longo de décadas, foram avaliando a forma que as pessoas pensavam ou reagiam a partir de um desafio. É importante porque o mindset, ele leva, utiliza um dos conceitos mais preciosos da neurociência e um dos conceitos mais esperançosos da neurociência, que é o conceito de plasticidade cerebral. Plasticidade significa que a gente vai moldando, estruturando o nosso cérebro ao longo da vida. E de acordo com a nossa vida até hoje, cada um de nós formou conexões cerebrais que fazem com que a gente tenha a tendência a elaborar pensamentos ou a reagir a estímulos de formas específicas, que seriam os chamados mindsets, ou as formas diferentes de pensar. E aí, toda pessoa tem isso? Toda pessoa tem, por exemplo, essa elasticidade que você falou? Ou tem algumas pessoas que são muito teimosas e pau que nasce torto, morre torto? Fala a verdade. Pois é, parece que não é possível, mas é possível. Existem numerosos estudos que mostram que enquanto a gente está vivo, a gente tem plasticidade. É claro que existem fases da vida, como a infância e a adolescência, que nós somos mais potentes nesta plasticidade. Mas mesmo eu, Gi, que já passei dos 35 ultimamente... Gente, não, gente. Como a Débora, ela é esperta. Eu também já passei dos 35. Já passei dos 35, passei também dos 45, mas tá bom, né? Tudo bem. Nós que já passamos dos 35, continuamos tendo esta plasticidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque é a percepção de que a gente pode aprender. Gente, e no mindset, a gente leva em consideração que a gente pode aprender a aprender. Aprender a pensar diferente. E a aprender o que comumente se chama de inteligência. É isso mesmo. A gente pode aprender o que normalmente ouvimos de conceito do que é inteligência. Ou seja, gente, é wow demais. Se você conhece alguém que se considera meio burrinho, ou que se considera inteligente, isso também foi aprendido. Isso é muito, muito louco mesmo. Eu aprendi com você que a gente pode ter um mindset de crescimento e um outro. Eu gostaria que você falasse desses tipos de mindset pra gente. E isso é comum dividir em dois grupos principais. Em mindset de crescimento ou mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Existem pessoas que são bem extremos, assim. Ou de um tipo ou de outro. E existem pessoas que transitam ali no meio termo. Que dependendo do assunto, pensam de forma fixa. E outros assuntos pensam de forma mais livre, mais de crescimento. E aí, é importante nós identificarmos cada um deles. Já posso falar cada um deles agora? Pode, pode. Manda ver. Vai falando que eu vou perguntando. Pronto. O que seria mindset fixo? Seria aquelas pessoas que têm uma organização cerebral ao longo da sua vida de que desenvolveram conceitos sobre si mesma de que não é possível mudar. Eu sou assim, eu tenho estas habilidades e eu tenho estas fragilidades. Porque, gente, mindset fixo não é só coisa ruim. Existe a visão fixa. Por exemplo, eu sou inteligente. Eu tenho habilidade e facilidade para matemática. Isso pode ser considerado positivo muitas vezes. Porém, veja que eu estou usando termos fixos. Eu sou, eu nasci assim, eu tenho habilidades. E associando como se fosse um presente que eu ganhei e que, a partir de então, eu posso usufruir disso. Ou então, o oposto, né? Eu não consigo, eu não sei. Isso não é minha área, eu não sou de humanas, eu não sou, não tenho habilidade para isso. Então, eu meio que desisto desta tentativa de desenvolvimento. Isso, Carol, tem de mindset fixo. Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes, a gente ouve assim, tem mindset de crescimento e tem mindset fixo. Ah, o mindset fixo, ele é negativo. Então, não necessariamente. Eu posso ter um mindset fixo de coisas que me empoderam, de coisas que me ajudam. Por exemplo, um mindset fixo que eu posso ter é a cada dia que passa, eu cresço mais. Eu sou uma pessoa que, cada dia que passa, eu cresço mais. Se eu estabeleço isso fixamente para mim, isso me ajuda. Ou, olha, eu sou uma pessoa determinada. Eu estou com um mindset fixo porque eu estou dizendo eu sou, mas isso é positivo. É isso? Na verdade, toda vez que a gente abre para mudanças, nós estamos colocando no crescimento. Entendi. Positivo é o crescimento. Então, veja, o mindset de crescimento é nós percebermos que nós não estamos prontos. Nós estamos em constante mudança. E que toda mudança, ela pode ser desenvolvida, toda habilidade pode ser melhorada. E isso tudo depende de ferramentas, instrumentos, treino, prática e, principalmente, aprendizado com os nossos erros. Quer ver como vai ficar fácil? Vamos colocar a reação ao erro como um ponto de divisão entre os tipos de mindset. Aqueles que olham para o erro e falam assim, ah, errei porque é difícil, não levo jeito para isso. Mindset fixo. Aqueles que olham para o erro e falam assim, ah, eu acertei porque eu sou bom mesmo em matemática. Mindset fixo. Aqueles que olham para o erro e dizem assim, eu errei, mas eu aprendi com o meu erro. Vi ali onde eu errei. E agora, na próxima, eu vou me esforçar mais nesta área e vou superar o erro. Crescimento. Ou então, eu acertei, mas isso é fruto das estratégias que eu estou usando. E aprendendo com os erros e insistindo nas estratégias, eu serei cada vez melhor. Dá para perceber a diferença, Gi? Uhum, entendi. Então, tudo que me proporciona crescer, evoluir, aprender, crescimento. Isso é importante porque a gente pensa, e a gente aprendeu a pensar, que nós nascemos com habilidades natas. Gente, é claro que existem os fora da curva, né? Que são os gênios absolutos, né? Muito, superdotados. Esses estão fora da curva. Mas a grande maioria, que envolve todos nós, nós somos pessoas que nascemos com habilidades para tudo. Depende da forma, das oportunidades, dos estímulos, e até da forma de encarar isso. Quantas vezes a gente ouve assim, Ah, fulano é inteligente, tem facilidade. Não, inteligente, podemos ser todos. Deixe que a gente esteja aberto para isso, tenha estratégias para isso, e saiba que errar faz parte do processo. Você sabe que muita gente me pergunta, Ah, você fala bem em público assim, desde sempre? Ou não, gente? Eu tinha diarreia só de pensar que eu tinha que apresentar um seminário na faculdade. Eu ficava muito nervosa, eu tinha vergonha, eu tinha medo de errar. Eu preferia fazer a parte do bastidor do que ir lá na frente. Apesar que eu queria estar lá na frente. Eu via os professores dando aula, eu participava de grupo de oração, e eu via os jovens lá na frente falando, Nossa, eu queria tanto isso. Mas eu dizia para mim, Eu sou tão tímida, eu nunca vou conseguir. E outra coisa que eu dizia para mim que me sabotava muito é, Eu não sou boa o suficiente. Esses pensamentos que eu tinha, eu posso dizer que era um mindset fixo, que estava me atrapalhando até mesmo de crescer, de evoluir, de conseguir aquilo que eu queria. Com certeza. Você explanou, deu exemplo, é muito fácil de ser entendido. O mindset fixo, ele é limitante. Então, ele nos tortura, né? Porque ou a gente abandona, ou a gente pode se decepcionar.